Deputado, eu estou responsável agora pela bancada do PT junto com o deputado Paulo Pimenta para acompanhar a medida provisória que o governo chama de MP verde e amarela, 905. Mas nós chamamos de medida provisória da escravidão, do fim da CLT. E eu estou abismado do que tem naquela medida provisória e como é feita ali dentro uma reforma trabalhista para acabar com os direitos. O governo Bolsonaro considera o trabalhador como um vilão e considera o patrão como um coitado. Então ele vai abster de tudo aquilo que o patrão tem que oferecer de direito ao trabalhador e retirar e dizer que é a única forma do trabalhador ter emprego. Vossa Excelência precisa de ver, por exemplo, que ele termina, e eu peço mais um minuto para exemplificar, inclusive com o décimo terceiro e um terço de férias do trabalhador jovem que terá a carteira verde e amarela. Por quê? Porque ele, burlando a Constituição, diz que o patrão poderá diluir em 12 parcelas o décimo terceiro hora. O que o patrão vai fazer, especialmente o grande patrão, o grande empresário? Ele vai pagar o mesmo salário e dizer que ali já está embutido o décimo terceiro, um terço de férias. E acaba com a garantia constitucional que vem desde Getúlio Vargas. Presidente, tem coisas absurdas nessa medida provisória. Foram apresentadas quase duas mil emendas de deputados e senadores. E eles querem votar na comissão agora, antes do carnaval, para poder sair para pular carnaval? Não sei com que cara e se mostrar o povo brasileiro depois do que fez. E o Bolsonaro vem dizendo, eu preciso proteger o patrão. E juntou agora com o Malafaia, que é um mercenário da fé, para dizer que o trabalhador é o vilão da história. Não, o trabalhador precisa ter seus direitos. Eu estou firme lá. Obrigado, presidente.